Olá amigo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o negócio de quatro rendas. Treinamento que está revolucionando o mercado de drop nacional. Vou falar todos os detalhes para você entender como você pode conseguir uma renda de R$5.000 a R$30.000 por mês, tendo um valor caindo na sua conta várias vezes ao mês, não apenas uma vez ao mês. Tá bom? Vamos lá. Você vai aprender um método para criar um negócio simples na internet, simples até estoque, com fornecedores nacionais e faturar de R$5.000 a R$30.000 por mês. Aqui tem um videozinho explicando, depois vocês podem assistir, do próprio caso, mas essa é realmente a ideia do treinamento, de R$5.000 a R$30.000 por mês. Essa é a ideia básica, você pode conseguir muito mais. Como você vai ver, tem depoimentos de alunos ali mostrando que eles ganham fatura muito mais. E o pessoal que adquiri agora, entrar nessa turma, vai ganhar os cinco top fornecedores do próprio Cássio. Tá bom? Aqui alguns depoimentos de alguns alunos. Olha só. Ele é uma turista de Uber, fatura R$46.000, trabalhando aqui pelo Mercado Livre. Certo? O Jonas Castro. Tem o Flávio Jorge aqui que faturou R$17.000, né? Em oito semanas. Né? Esse aqui é o professor, certo? Aqui ele trabalha só nos finales de semana. Esse aqui é o Matheus, né? Fatura aqui R$10.000 por mês, em média. Entendeu? Tem muito depoimento, ó. Muito depoimento. O foco do treinamento principal é você vai aprender a trabalhar no Mercado Livre. E a parte nova, atualização do treinamento, é a Amazon também. E o legal, você não precisa ter estoque. Você não precisa gastar dinheiro com anúncios, tá certo? As próprias plataformas de Marketplace, como o Mercado Livre e a Amazon, eles fazem os anúncios para você. Então, você não precisa gastar dinheiro com isso. Tá bom? Aqui tem muito mais resultado de outros alunos, olha só. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse site aqui, o site oficial, né? Para você conhecer e analisar bem certinho, tá bom? O Cássio Canaga, o segundo maior YouTube referência de drop, de e-commerce nacional, né? Aqui tem uma parte muito legal do treinamento. Você tem suporte vitalício, né? Por WhatsApp, entendeu? Você vai ter um suporte por WhatsApp vitalício. E todas as atualizações do treinamento, você também receberá. Você terá acesso às atualizações. Como eu falei, acabou de atualizar. Então, o módulo novo de drop na Amazon, né? Você aprender na Amazon, sem precisar fazer anúncios, né? Então, é mais uma atualização. Os alunos antigos vão receber. E toda vez que tiver uma atualização nova, você vai receber. Tá bom? Aqui tem uma entrevista com alguns alunos. Você pode clicar aqui depois e assistir. Tá bom? Entrevista com você ver outras pessoas comuns, como qualquer pessoa, estão faturando alto. Olha só, por menos de R$2,30 por dia, entendeu? Você vai ter acesso a estrenamento, que pode te ensinar a faturar de R$5 a R$30 mil por mês. Você pode parcelar em 12 vezes, R$67,91. Pode parcelar em dois cartões, tá bom? É feito pela Hotmart, né? Uma das maiores plataformas de pagamento. Você pode pagar no boleto, daí precisa ser à vista, né? Mas pode pagar no PayPal. Olha só os outros cartões aqui, certo? Você vai aprender com quem já sabe, quem já viu realmente isso, né? O Carlos Canale é empreendedor, né? Ele tem uma salvaria digital, né? E ele já trabalha nisso há algum tempo, tá? E ele vai testar como você pode faturar esse valor todos os meses. Aqui tem um atendimento no WhatsApp, né? Que depois você vai poder acessar aqui. É só clicar aqui, se tiver mais algum tipo de dúvida, né? É só clicar aqui e tirar diretamente com a equipe, tá? E lembrando que eu vou deixar aqui na descrição o link oficial pra você chegar aqui nesse site, tá bom? Porque é um treinamento único, né? Porque a versão nacional do Dropship é o único modelo de venda sem ter estoque permitido pra vender dentro dos marketplaces, né? Você não consegue fazer drop internacional no Mercado Livre, por exemplo, e na Amazon. E aqui, como nacional, você consegue, né? Você consegue despachar o produto em até 48 horas pra casa do cliente, por isso. Tá bom? Nós fazemos, não, dependendo de investimento diário com tráfego, né? Você não precisa gastar dinheiro com tráfego em anúncios, em Facebook, Instagram. Os próprios plataformas de marketplace fazem esses anúncios, né? Claro que você vai pagar uma comissão pra eles, né? Mas o valor muito mais baixo, né? É a única forma 100% legal de ter um negócio de dropship. O método DEP, né? Você vai aprender, é um kit de ferramentas pra converter fornecedores nacionais comuns em fornecedores de dropship e nerd no Brasil, exclusivo negócio de 4 rendas. O que com parcerias exclusivas você poderá trabalhar no seu nicho preferido, né? Você vai poder escolher o seu nicho preferido, né? Que mostra um pouquinho do conteúdo do treinamento, né? A parte de planejamento, você vai aprender a começar do zero, né? Sem ou com pouco dinheiro, né? Porque se você nunca tenha vendido nada na internet, você vai... Aqui tem a parte muito legal, né? Um atalho, fornecedor sem estoque. Ele já entrega o fornecedor pra você de imediato. Se você quer começar a trabalhar de imediato, já entrega o fornecedor com vários produtos que você já começava. Pensando naqueles com perfil mais imediatista, nesse segundo modo, eu já te antecipo um dos meus fornecedores de confiança pra que você, se deslizar, já comece a trabalhar e ganhar dinheiro imediatamente. Tá bom? Então, é muito legal. Isso aqui você já... Segundo modo, já recebe o fornecedor. Como eu falei, o foco é muito no mercado livre na Amazon. Então, aqui você vai aprender desde a criação de conta, criação de técnicas pra realizar as primeiras dez vendas, né? Pra subir o seu... Subir o seu... O ranking lá seu, né? Lá dentro do mercado livre. Olha como você vai planar produtos em massa, diferenciar seus anúncios da concorrência, muito importante, né? Absolutamente tudo o que você precisa saber pra crescer sua conta em tempo recorde. Vai aprender a escolher seus próprios produtos e fornecedores, né? Você vai aprender depois a lucrar nas mídias sociais, né? Como você pode alocar com anúncios, aí depois que você já estiver ganhando um pouquinho, você pode partir pra anúncios, Instagram, Facebook, WhatsApp, né? Você vai aprender a criar conteúdo envolvente, os melhores IP da atualidade pra facilitar esse seu trabalho pelo celular. Aqui, nesse outro modo, você vai aprender a criar uma loja virtual, se assim você quiser, tá bom? Você vai aprender a criar uma loja virtual, a montar facilmente sua própria loja virtual, moderna, e otimizá-la para tirar vantagem das buscas do Google, né? Tem, ó, você pode colocar, aplicar cupom de desconto, botar um chat, né? Você vai ter total domínio sobre a sua loja virtual. Tem plataformas aí, a nossa plataforma, o Dropful, custa R$ 59,90 por mês. Você pode montar quantos produtos você quiser, você pode colocar, você pode colocar quantos fornecedores ali você quiser. É totalmente editável, né? Então, vale muito a pena também, né? Você ter a sua própria loja virtual. Mas esse é um passo um pouquinho mais adiante, você pode começar só trabalhando com o Mercado Livre, só trabalhando com a Amazon sem precisar ter essa loja, tá certo? Aqui, ó, acelera os lucros com anúncios patrocinados, né? Aqui ele vai ensinar você a fazer anúncios, né? Estratégias, né? E aqui, remarketing, né? Pessoa que já visitou a tua loja, já visitou algum produto específico, você vai mandar uma campanha, né? Só para essas pessoas, que no caso, a venda se torna muito mais barata, né? E aqui, como eu falei, é um lucro na Amazon sem estoque, né? Tudo dedicado à Amazon Brasil, né? Nesse modo, você aprenderá a vender sem estoque com múltiplo fornecedores, desde a criação da conta até o cadastro dos produtos e gestão da venda. Aqui, já uma parte mais avançada, você vai aprender a trabalhar nos Marketplace, Bom, como ele próprio diz, aqui separa os homens dos meninos, né? As meninas das mulheres, então você vai aprender tudo o que você precisa para facilitar a sua aprovação nas empresas como Submarino, Americano, Netshoes e muito mais. Aqui, importante isso aí, você aprenderá como fazer o pós-venda, né? Para que o mesmo cliente venha comprar de você uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Então, é muito importante você fazer o pós-vendas, talvez dar um cupom de desconto para o cliente na próxima compra, né? Fazer o cliente fazer uma avaliação na sua loja, né? Para você aumentar a sua score, né? Então, isso aqui é muito importante. E aqui, você ainda tem garantia total, né? O risco é totalmente zero, né? Temos a absoluta certeza de que o negócio de quatro rendas será muito efetivo, então você tem sete dias após a compra para pedir devolução do seu dinheiro se você não estiver satisfeito. Isto mesmo. Basta solicitar o rebouço por e-mail, a devolução será paga com rapidez, sem perguntas, sem letras minúsculas, né? Você recebe só o dinheiro de volta em até sete dias, né? Você pode pedir o cancelamento em sete dias. E aqui, mais alguns bônus, né? Bônus exclusivos, ó. Como atrair uma explosão de clientes, então, esse negócio famoso. Truque, né? Primeira parte do Google, de pesquisa local. 50 modelos de apresentação comercial para vender mais caro. E como viajar de graça com vendas aéreas. Tudo isso aqui é bônus para você também. Você tem acesso ilimitado, né? Ao conteúdo e flexível. Então, você pode ir ao estúdio no seu tempo de qualquer lugar. Então, você pode estudar. Ele é liberado 24 horas por dia, sete dias por semana. Então, você pode estudar pelo celular, pelo tablet, pelo computador, né? Até mesmo pela TV, né? Então, você que edita o seu ritmo. Tá bom? E por que montar um negócio em e-commerce, né? Essa pandemia pegou muita gente surpresa. Muita gente foi desempregada. Muita gente baixou a sua renda. Então, é muito importante você ter múltiplas fontes de renda. Não depender de apenas uma fonte de renda. Mas aqui ele fala assim. Menor investimento inicial, né? Prazo para construção do negócio é rápido, né? Você não tem investimento. Você tem mais liberdade para administrar. Como eu falei lá, tem um professor que ele trabalha só no final de semana, né? Ele não tem muito tempo. Então, ele trabalha à noite e final de semana, né? Durante o dia da aula. Então, você tem essa liberdade de tempo, né? Alcança, permite um amplo alcance geográfico, né? Você pode trabalhar de qualquer lugar, né? De qualquer cidade, de qualquer país, né? Você consegue trabalhar. A sua loja vai ficar aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana, feriados. Então, vai estar trabalhando para você. Transformar-se em referência, né? Por muitas vezes lidando com produtos específicos e um micro nicho de mercado, né? No mundo digital é muito mais fácil e rápido se tornar uma referência para toda a comunidade. E a alta, né? Está muito alta, segundo a fixa do Google. O e-commerce Brasil pode já dobrar o tamanho nos próximos 5 anos. E a gente viu como agora, nessa pandemia, aumentou e muito as vendas por e-commerce. O pessoal em casa só pegou o gosto para comprar online. Então, aumentou muito, muito as vendas. Né? Método IP, né? Algumas novidades no Brasil. A forma mais barata para começar um negócio. Investimento em estoque não tem. Maior despesa de um negócio tradicional é zero, né? Você não vai ter estoque, né? É forma mais segura para montar um negócio. Porque não é pedido mínimo. Compre sob demanda. Você elimina o risco, né? De ficar com a mercadoria encalhada. Você pode vender para múltiplos fornecedores. Você vai aprender a habilidade. Novos fornecedores que ainda não trabalham com o formato de drop, né? Você vai aprender como buscar os fornecedores. Como a fornecedora fará a entrega, né? Você terá mais tempo de certificar a estratégia de vendas, né? Só que a preocupação é fazer a venda. O fornecedor que vai entregar na casa do cliente. Vendendo com estoque sob demanda. Em parceria com o fornecedor, você poderá trabalhar com uma grande variedade de produtos. Isso mesmo. Você poderá ter muito, muitos produtos. Né? Toda a vivência do instrutor que está compilada nesse treinamento, né? O Cassio colocou toda a vivência dele aqui. Toda a experiência dele nesse treinamento. Então, agilizar muito, muito o seu processo. Algumas perguntas, ó, frequentes, né? Como funciona o suporte? Você poderá enviar suas dúvidas sempre que desejar por e-mail. Prazo médio de resposta em 48 horas. Quanto tempo o curso ficar disponível, né? Como eu já falei, ele é vitalício, né? Que você recebe todas as atualizações. E não se vender, serve para mim, com certeza, né? Vários alunos que entraram sem saber nada, nada de venda. Eu já venho, estou vendendo muito, né? Com conhecimento, treinamento. Depois de pagar, posso acessar o curso. Assim que sua inscrição é aprovada, você receberá automaticamente os dados de acesso no e-mail de compra. Bom, só ficar atento à caixa de entrada e também ao spam, né? Posso parcelar no boleto? Não. Somente no cartão de crédito, né? Aqui, como eu falei, a garantia. Lembra, se o risco é todo nosso. Você tem garantia de sete dias, né? Depois do pagamento, você poderá cancelar por qualquer motivo, né? Eu opto do seu dinheiro. Olha só, aqui você vai receber os top 5 fornecedores nacionais. Um bônus extra, muito bom. Ó, com mais de sete mil produtos. Você vai aprender a clonar, né? Fazer clonagem individual em massa. Tossagem rápida, atualizações frequentes, né? Muito top o treinamento, tá bom? Então, aproveite, né? Haja rápido, né? E adquira agora, o mais rápido possível, o seu treinamento. Eu vou mostrar aqui, ó. Aqui é a parte que você vai fazer a sua inscrição, né? Você vai preencher os seus dados aqui, tá bom? Preenche os seus dados aqui, seu telefone, CPF, telefone. Ó, assim você vai colocar um cartão virtual, cartão de crédito, tá? Ó, digita o nome do seu cartão. Ó, aqui você pode parcelar em 12 vezes 67, né? E é muito simples, né? Ela falando que ainda que você ganha 800 reais de desconto, né? Porque o valor do treinamento é mais caro, né? O valor do treinamento é 2.400, mas ele tá dando esse 800 reais de desconto devido à pandemia, né? Ele baixou o valor do treinamento, então você pode parcelar em 12 vezes 67, tá bom? Ó, risco zero, sem investimento em estoque, contorno de 5 a 30 mil por mês, tá bom? Fornecedores nacionais, a conta entrega, tá bom? Era isso aí, né? Que eu tinha que falar pra vocês hoje sobre o treinamento, né? Vale muito a pena, né? Você dá espaço, é mais uma oportunidade de você aprender a trabalhar em casa e faturar, né? E eu vou deixar aqui na descrição, né? Do vídeo, o link pra você acessar a página oficial, conhecer mais, acessar esse videozinho aqui do Cássio e fazer sua inscrição e começar hoje mesmo a montar o seu negócio online e começar a faturar, tá bom? Um forte abraço, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de curtir o vídeo e fazer um comentário. Qualquer dúvida, fique à vontade de fazer um comentário que estarei à disposição para mim esclarecer, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.